Bom dia meu povo, olha só, hoje é dia de pintura, deixa eu mostrar pra vocês, eu tô com esse pincelzinho fazendo recorte de tudo quanto é placa, interruptor, maçaneta, a marca aqui da tinta. E olha essa sujeira, não fui eu. Eu juro pra vocês que quando eu vejo isso, eu não entendo como que um profissional faz um serviço desse, como que um cara faz isso e vai embora tranquilo, e eu também não entendo como que o cliente aceita um serviço desse. Olha só o rodapé aqui todo sujo, isso aqui não é sujeira, isso aqui é tinta. Quando manchou, por que que já não passou um paninho molhado? Olha só, e não foi pouca coisa não cara, foi muita coisa. Então na nossa pintura aqui, eu sempre venho com um pincelzinho, vou fazendo os recortes, a nossa pintura demora mais pra fazer, mas aqui tem capricho ó, a gente vai fazendo os recortes e o baixinho vai fazendo a pintura ó, eu deixo uns 5cm pra cima, pro baixinho nem chegar com um rolo aqui embaixo, pra não ter perigo de sujar nada. Mas se por acaso sujar, tem um paninho úmido aqui pra gente já fazer a limpeza na hora. Olha o baixinho aqui ó, fazendo lá a pintura onde eu fiz o recorte daquela placa. E agora ele vai vir pra cá e vai fazer a pintura aqui, ele não precisa chegar no finalzinho desse lado a pé ó, porque eu já cheguei aqui com o pincelzinho antes. Dá mais trabalho? Com certeza dá mais trabalho, demora mais, porém o capricho aqui existe né, a gente faz com carinho e a gente faz pra fazer uma vez só. Olha cá ó, mais esponente ó, o que custava? Passar um paninho úmido aqui ó, pra limpar isso daqui, agora secou. Nem a cabine da mangueira de incêndio escapou, olha só que estudiação. O quadro de juntores então, eu que sou eletricista, olha um bagulho desse, meu Deus do céu, que coisa horrorosa gente. E olha a maçaneta do banheiro, não podia ter tirado esse espelhinho aqui, são dois parafusinhos, olha só. Mas a vida é assim, tem gente que não se importa de fazer assim, tem gente que não se importa de receber.